Salve, salve literários! Aqui é o Renato Lina com mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos. Mas antes de começar o vídeo, já sabe né, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque assim toda vez que tiver vídeos novos aqui no canal, o YouTube vai avisar pra você, mas às vezes o YouTube esquece de avisar, então corre lá que sempre tem vídeos novos pra você, certo? Lembrando que quando você for ativar o sininho, existem três opções. Avisar todas as notificações, avisar ocasionalmente ou não avisar nenhuma. Seleciona a opção avisar todas as notificações, lembrando sempre de deixar seu like, que assim toda vez que eu tiver vídeos novos aqui do canal, o YouTube irá recomendá-los para você, beleza? Recadinho, ventilador legado, janela aberta, calor extremo, então só assim pra eu conseguir gravar vídeos sem derreter aqui diante de vocês, certo? Então, por favor, tenha piedade do amiguinho aqui. Outro recadinho, o canal, o YouTube está desinscrevendo pessoas do canal, então verifique sempre se o sininho está ativado, se você está inscrito, de praxe, passa toda semana aqui no canal, porque assim como não avisam dos vídeos, não avisam que vão desinscrever você, beleza? Outro recadinho, existem pessoas que assistem os vídeos aqui do canal e não estão inscritas, faz favor, se inscreve, ativa o sininho e deixa seu like, beleza? Outro recado, o canal Escritoris Ecléticos Agora está com uma parceria com a Marco Editorial, uma editora de livros tanto físicos como digitais de diversos gêneros. Utilizando agora o meu cupom Ecléticos10, tudo maiúsculo e sem acento no E, você consegue 10% de desconto em qualquer livro, seja ele físico, seja ele digital, e seja qual for o gênero. Eu vou deixar o cupom e o site da editora aqui na descrição, assim que terminar o vídeo, corre lá e compre seu livro utilizando o meu cupom, beleza? Pessoal, mais um vídeo de notícias literárias aqui, voltando com os vídeos voltados para a literatura, beleza? E o vídeo de hoje é sobre mercado editorial. Livraria da Travessa prepara nova unidade no shopping Iguatemi. Será uma loja vitrine. Adianta Rui Campos, dono da rede. Unidade deve inaugurar em julho. Como uma unidade em Lisboa e outras 10 no Brasil, a livraria da Travessa se prepara para abrir sua terceira loja em São Paulo. Localizada no shopping Iguatemi, a nova unidade terá 300 metros quadrados e a inauguração está prevista para julho. Em conversa com o Publish News, Rui Campos, dono da rede, contou que foi procurado pelo shopping e que, ao analisar todo o contexto, fez sentido apostar em crescer em São Paulo, ainda mais em um shopping como Iguatemi. Esse shopping tem algo legal porque, ao mesmo tempo que é um shopping chiquérrimo, também é um shopping de rua popular. Os moradores da região vão a pé para lá e ele fez parte da vida de muitas pessoas. E isso é muito simpático, contou. Mesmo com outra livraria no local, a cultura tem uma unidade conceito no shopping desde 2010. Rui acredita que não será um problema, já que a Travessa tem uma proposta diferente. Vamos cumprir o que considero ser o mais importante. Seduzir o leitor, criar demanda, proporcionar o encontro do livro com o leitor. Disse adiantando que a nova unidade terá o conceito de loja-vitrine, cumprindo, antes de tudo, o papel de ser atrativa. A Travessa tem lojas destino e essa será uma loja-vitrine. E com uma ideia mais de sedução e com a seleção bem apurada, explicou. Um dos diferenciais da Travessa é se pautar no que Rui chama de 3 As, arquitetura, acervo e atendimento. A aposta é sempre ter unidades bonitas, funcionais e com um acervo robusto. Para o novo espaço, a parceria com a arquitetura de Bel Lobo deve continuar. Nesse objetivo é conversar com o lugar onde vamos estar. Para Iguatemi ainda não sabemos. Agora começa a parte de trabalhar com a Bel para ver qual cara a loja vai ter. Mas acredito que terá essa coisa de iluminação vindo muito forte. Adiantou. Sobre os planos de expansão, Rui é cauteloso. Uma vez um jornalista me perguntou quantas lojas espera ter. Na época tínhamos 10 e eu respondi que o plano seria ter 11. Agora, com a unidade do Guatemi, será a 11ª. Nosso objetivo é ter 12, brincou. Temos recebido muitos convites, mas infelizmente não conseguimos. Não é o estilo da travessa. Cada unidade é um pedaço da gente. E colocamos o mundo para assim podermos interpretar a linguagem do público. Então, se você mora em São Paulo, o Shopping Guatemi, a partir de junho, 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 terá uma nova livraria, a livraria da travessa. Aí, pessoal que gosta de pegar os livros na mão, né? Então, é muito bom. Beleza? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, já vai deixando seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Eu sou o Renato Lira e esse foi mais um vídeo do canal Esquetantes Ecléticos. Até a próxima, pessoal. Fui! Fui!